Ele ia bater com o direito, não dava mais. De calcanhar, um bolo pra Pituco, cruzamento pra área, olha o gol! Gol! É do Lucas Braga! É do Martilera do Choro do Gol! Uma jogada bonita que começou a ser trabalhada do lado esquerdo. Aí veio o cruzamento, Lucas Braga só vem acompanhando o 30 na camisa. Jogados 7 minutos, gravados e futebol nesse primeiro tempo. Uma jogada que começou com o Sandri, ele abriu para o Luan, aí o toque para o Pituca, deu para o Marinho. Marinho parou, falou, não, de frente não dá, de calcanhar, então vai. Passou, Pituca cruzou, Braga fechou, perna esquerda, o goleiro não deu um tempo pra chegar a bola. Antecipou o Batadeu, enfia no fundo do gol e o Santos sai na frente do jogo. Uma jogada bem trabalhada e um gol que acabou sendo feito pelo Lucas Braga e o Querevar. Como ele não tem, talvez ele foi para aquele outro... Peixe, peixe, Santos, Santos, Lucas Braga detona! Lucas Braga tava lá! É cheiro de gol. Um para o Santos, zero para o Goiás e defraiu ali. E a jogada que começou num lindo passe de Marinho, que meteu a bola para o Pituca na esquerda. O Pituca fez o cruzamento, o Lucas Braga ali meio que de voleio, meteu a bola para o fundo da rede. Agora Santos, um, Goiás, nada! E aí, Fred? O Santos joga mais pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte. Tem o Felipe Jonathan ali, tem o Soteudo caindo ali, até o Marinho vem daquele lado. Tanto que a jogada teve o Marinho participação no gol com o Diego Pituca, que cai daquele lado. O Luan Pérez também pelo lado esquerdo. O lado direito às vezes fica muito desequilibrado. Só comparar às vezes, o Lucas Veríssimo tentou aí chegar na zaga, mas não ajudou tanto assim. Mas o Santos domina amplamente a partida, merecendo estar na frente. Do lado esquerdo, o Soteudo dele apareceu, dominou, cortou, cruzou, viajou. Lucas fechou, bora, gol aberto! Gol! É do Santos! É do Caio Jorge! O Santos chega de novo! Bora, trabalhada de um lado para o outro! Agora foi para a área! E aí não deu um tempo! Aí ele estava isolado! Estava livre dentro da área! Aí cai o Jorge! Aos 37 do segundo tempo! Numa jogada que começou com o Soteudo do lado esquerdo! Ele bailou, puxou e cruzou! Aí fechou ali para tentar o domínio, depois de receber! O toque está atrás! Porque aí, aí o toque aconteceu! Lucas Braga falou, eu não sou garçom, mas eu vou servir! Tocou para trás! Aí chegou o Caio Jorge! Gustavo aberto! Espincarado! Bora no fundo do gol! E o Santos marca pela segunda vez na vida, Belmiro! E eu quero é mais! Com o Caio Jorge não tem talvez! Ele foi para a rede outra vez! Está lá! Santos 1, 2! Santos 2! Goiás 0! E dá o detalhe, Sidney Fraioli! Bela jogada do Peixe! Lá pelo lado esquerdo do Soteudo! Ele ajeitou a bola para a perna direita! Fez o cruzamento lá no segundo pau! Lucas Braga tocou para trás! Uma linda assistência! Tocou de cabeça para trás! Aí só teve o trabalho de meter para o fundo da rede! O atacante Santista ali! O Caio Jorge! para fazer o seu terceiro gol no Campeonato Brasileiro! Maravilha! Está melhor o Santos! Não é isso, Fred? Sem fazer força! Com tranquilidade! Vai vencer a partida! Mais uma jogada pelo lado esquerdo! E grande fase do Lucas Braga! O jogador vai se destacando no time do Santos! Olha o Coiás! Para o time de Goiânia! Vai para a bola! Bola viajando! Passou o desvio! Olha o Santos e do gol! Gol! É do Goiás e é do Rafael Moura! É chano de gol! Eu dizia que o Goiás estava pressionando mais do que o time do Santos antes da batida do Mestre Cantanho! A bola foi enviazada, fez a curva, ninguém estava lá! O Pará não estava lá! O Lucas Braga não estava lá! Ninguém para ajudar na marcação depois do desvio do Heron para a conclusão do Rafael Moura! Diminuindo para o time do Goiás! Agora na vira 2 para o Santos, 1 para o Goiás me deu detalhe do gol, Ford! O escanteio foi batido lá no primeiro pau, aí foi muito bem, o Heron deu aquela casquinha para trás e lá no segundo pau o Rafael Moura ficou livre sem marcação alguma já dentro da pequena área, ele dominou e tirou do John muito bem para fazer o primeiro do... Lá vira o Santos agora dominando, ali Marinho defesaça do goleiro! Coloca a bola na área, o Goiás está pressionando e pode empatar, a bola bateu no travessão, caiu dentro, entrou! Gol! É do zagueirão David Duarte para o Goiás! O Santos está parado no começo do segundo tempo, o Santos está dormindo no começo do segundo tempo! E aí o zagueirão foi lá, testou, acertou a travessão na batida do escanteio, mas a bola tocou em cima e caiu dentro! O atro não teve dúvidas e confirma o gol para o time do Goiás! Tá lá! Tempo! 14 e 30 do segundo tempo! O Santos está ficando na roda do segundo tempo e já tomou o segundo! Tá tudo igual! Dois para o Goiás! Dois para o Santos! Me deu o detalhe do gol! Eu diria, eu quero é baseir bem Goiás de novo! Será que vai virar o jogo? A bola não me dá da bola para o Vinícius, tá dominando, fora da área, tentou a passagem, não deu! O Santos tá grogue, tá grogue! Me deu o detalhe do gol, Flávio! O Charlon jogou essa bola lá na marca do pênalti, aí subiu o zagueirão David Duarte, ganhou do Caio Jorge no alto e cabeceou firme no meio do gol! A bola bateu no travessão e quicou dentro da meta do goleiro John, que não pôde fazer nada! Agora o Goiás empata na Vila Belmiro, 15 minutos de jogo, segundo tempo, Santos 2, Goiás também 2, maravilhado! Deu um apagão no Santos, hein Fred? Deu um apagão e o Goiás foi inteligente nesse segundo tempo, utilizando a bola aérea como arma! Conseguiu no primeiro gol, em um escanteio, funcionamento errado, o Lucas Braga, o He-Man foi lá e fez o gol! O Rafael Moura, e agora mais uma jogada de posicionamento, erro de marcação, bola aérea, tem o Goiás empatando a partida! Fica aí o alerta pro Santos tomar cuidado, porque é um expediente que o Palmeiras utiliza muito a bola aérea na área adversária! Vem o Santos pela esquerda! E a bola volta com o Pituca, o Pituca tá sendo caçado ali, com o Daniel, vai dar do lado esquerdo! Será que o Felipe e o Jona vai chegar lá na frente? Vai embora Santos, se for pro gol, me chama que eu vou! Eu quero like, manda like, manda like, manda like, manda like, manda like pra cá! Manda like pra cá, manda like pra cá, manda like pra cá! Você não tá dominando, vira a bola pra parar! Não, parar, para com isso, parar! E a bola sobra outra vez, a bola do ataque seria pro Fernandão! Olha o contra-ataque certeiro, para pintar o terceiro gol, ele vai dar pênalti! Não, não deu pênalti, não deu nada! Não deu nada, viu? Foi na bola o Sandri! O Sandri deu um carrinho limpo na bola, foi um carrinho muito perigoso, porque foi por traço, só que ele foi 100% limpo e o Sandri vem agora pela direita! Pariu! Eu também, na minha opinião, eu falei aqui no lance que foi pênalti, mas os nossos, aqui o nosso querido Fred Fouad disse que não! É, me parece que no lance ali do Lucas Veríssimo... Ele entrou no próprio pé, ó! É verdade! No próprio pé! O pé direito, o batalho esquerdo! Miguel Zasso! Miguel Zasso! Foi inteligente, por ele conseguir, mas com o VAR hoje... É que houve o choque antes, né? Não, ele é lá, ele é lá! Não, não, houve o choque na perna esquerda dele antes, olha! Opa! Vamos ver o que vai ver, que depois é o lance seguinte... Na minha opinião, o garoto toca ali com a perna, na perna esquerda! E a bola tá parada e lá vem o Fernandão pra fazer a batida! Tô achando que o goleiro, o John vai pegar, hein? Acho que o John vai pegar, hein? Será? Lá vem o Fernandão pra fazer a batida! Chega de pose! Tá ali olhando pra bola, de onde tá no gol? Fernandão correu, correu, bateu no meio do gol! Gol! É do Goiás! É do Fernandão! É vira, vira, virou! É vira, vira, virou! Fernandão de perna de vira o jogo na Vila Belmiro! Trinta minutos gravado no segundo tempo! Fernandão de penalti! Três para o Goiás, dois para o Santos! Se o John tivesse ficado no meio do gol e tivesse ouvido o Sidney Fraioli, ele teria feito a defesa! Me dê um detalhe, quadro! Foi muito bem, o Camisa 99, Fernandão, desceu uma sapatada no meio do gol, penalti de segurança, John pulou no canto direito e nem viu a bola entrar! É a virada do time verde no estádio Vila Belmiro, trinta minutos do segundo tempo! Agora, meu caro maravilha, Santos 2, Goiás 3! Está aí, portanto, o terceiro do eu não daria esse pênalti! Eu não daria, porque qualquer contato que teve antes foi fora da área! Mas vem, Rafael? O Rafael não tem condição física nossa! Que voto espetacular! Vai ser um golaço aí, um golaço! Golaço! Gol! 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 Gol maravilha do Rafael Moura! Eu diria um dos gols mais bonitos deste campeonato brasileiro! Primeiro pela finta, depois a condução da bola, com categoria, aí vale a idade, aí vale a experiência, e aí vale o cheiro do gol! Numa roubada de bola ali no meio de campo, ele partiu! Ficou caído o jogador do Santos, ele dominou, ele bailou, escapou do Luan, aí ele viu que John estava um pouco adiantado, só tocou de leve na bola, e a bola subiu e foi caindo, caindo no fundo do gol do goleiro John! Tá lá, Rafael Moura, o Rimei, pra fazer um quarto gol! Eu tenho a força! Eu tenho a força, diria ele! E tá lá! E dá um sacode no Santos no segundo tempo! E marca pela quarta vez o time do Goiás! Quarto para o time do Goiás! O Santos tá tomando goleada na Vila Belmiro! Aos 31 e 30 do segundo tempo! Golaço de Rafael Moura! Quatro para o Goiás, dois para o Santos, e o jogo não tá definido não! Me dê um detalhe, Fuad! E o zagueiro Pérez foi sair jogando pra trás, deu a bola nos pés do nove, Rafael Moura, que foi pra cima, ele pintou ainda, o zagueiro que tinha dado o passe errado, deu dois cortes maravilhosos pra cima do número 14, e aí viu o João adiantado, deu um lindo toque por cima de cobertura pra matar o goleiro Santista e fazer o quarto do time verde na Vila Belmiro, agora 33 minutos do segundo tempo, o Santos 2! Goiás 4, maravilha! Quem diria! Quem diria! E o Fernandão tá indo embora, Ventral 95! Douglas Baggio! Douglas Baggio, que era até titular do time! Bom, entrou no time 4x2, hein, Fred? O que aconteceu? E nós falamos desde o começo, eu tenho falado aqui desde o começo, na narração, que o Santos tava mal, tava mal, mas não tão mal assim, né? Levou 4 gols em menos de 30 minutos, realmente o Santos apagou totalmente, tá irreconhecível do que fez na primeira etapa, podia ter feito até mais que 2x0, não fez, entrou no segundo tempo totalmente anulado, teve o erro da arbitragem no Pedro não marcado pro Santos, o Pedro também não marcaria, mas mérito pro Goiás, tá bem melhor que o Santos, merece essa virada, está na frente do placar na Vila Belmiro. O Santos tem chance ainda pra chegar até no empate, tecnicamente tem um time melhor, mas precisa jogar, não tá jogando no segundo tempo. E agora vem pro campo de ataque, vai se mandando, vai abrindo, agora pra Marinho, Marinho desce, agora no campo de ataque, joga de boa, Marinho pintou, dominou, caiu o Arthur, vai marcar, pênalti! Marinho limpou pra cá, Marinho limpou pra lá, e o Marinho forçou chegar onde chegou, o Arthur acabou marcando um pênalti, mas que ele forçou a passagem, ele forçou, hein, o Fred? Forçou sim, o zagueiro tava levando o drible, forçou a passagem, eu não marcaria esse pênalti, achei que o Marinho forçou pra cair no gramado. Eu também achei que ele forçou, o Marinho foi pra cima ali do Iago, aí uma trombada eu achei que normal, achei que não foi pênalti, mas o árbitro marcou direto ali, tava em cima do lance, marcou pênalti, vamos ver se vai entrar o VAR, Fred. E era um lance que podia ser amarelo, o Iago já tem cartão amarelo, mas o árbitro com certeza não vai dar esse mais um cartão. Vamos ver o VAR, se o árbitro vai olhar o VAR, eu não marcaria o pênalti, mas o Marinho foi inteligente de forçar o jogado. O pênalti, sabe quem? Marinho. Marinho chegando pra fazer a batida do pênalti, bom momento para o time do Santos, olha Marinho, se você marcar esse jogo o Santos pode empatar ainda, ele veio quase fora ali do gramado, tá na entrada da meia lua, o goleiro Tadeu tá no meio do gol, ele é bom pra pegar pênaltis, hein, Marinho tá pronto pra fazer a batida, 41, segundo tempo, 4x2, Marinho, correu, olho, deu paradinha, perna esquerda, bateu, gol! É do Santos! Marinho, perna esquerda, lado esquerdo do goleiro, 41 minutos do segundo tempo, o Santos diminui, volta a brigar pelo empate agora na vida do milho, Marinho, marca de artilheiro, cheiro do gol, quando não tem um talvez, ele foi pra rede outra vez, Marinho, Marinho, 4 para o Goiás, 3 para o Santos, o Santos encosta e fica vivo no jogo, Sidney Fraioli. Fica vivo no jogo, um pênalti muito bem batido pelo Marinho, soltou a bomba no canto esquerdo do goleiro Tadeu, Tadeu foi pelo lado direito, Marinho, seu décimo o sexto gol no Campeonato Brasileiro. Olha, Fred, o Santos pode empatar o jogo ainda, hein? É, não tá merecendo, não tá fazendo aquele jogo pra conseguir agora um empate, o Santos muito abaixo, segunda etapa, totalmente diferente, parece que o Santos virou o Goiás, o Goiás virou o Santos no segundo tempo, mas, tecnicamente, tem um time melhor, tem condições de empate. concerto a sua...